Quando todos os meus medos já não caem Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar mesmo sem entender Você crê? Eu crê Como a gente crê, Jesus? Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando menos nós esperamos, Deus chega e fala com a gente E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que aquele mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Ele saiba que eu sinto a sua vida Doido de ti Descansa em mim Comece a sorrir E pensou que acabou? Toda a sua vida Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Descansa Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Se esqueceu, foi? Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido, eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Pela fé Se eu fosse você, eu não ficava de boca fechada, não A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil Eu cuido de ti